Operação Ágata 6, missão combater o tráfico de drogas e o contrabando de armamentos na faixa de fronteira do Brasil. A equipe da NBR visitou três estados para acompanhar parte da operação. A reportagem é de Paulo La Sálvia e Márcio de Andrade. No ar, em terra, na água. É a Operação Ágata 6. Este equipamento foi montado na base aérea de Cáceres, no Mato Grosso, como um ponto de apoio para as ações da Operação Ágata 6. As operações Ágata são colocadas em prática de forma conjunta entre o Exército Marinha Aeronáutica, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Elas ocorrem sempre depois e complementam as operações Sentinela do Ministério da Justiça. Nessa Ágata 6, a última do ano, são três por ano, nós estamos empregando em torno de 13 mil homens, sendo 5 mil na operação direta, ou seja, no combate direto, e 8 mil em apoio. Ou seja, o pessoal de logística que está apoiando todo esse grupo. Um sistema de controle do espaço aéreo a partir de antenas parabólicas foi montado na base aérea de Cáceres para monitorar a fronteira. O Exército está presente em toda a faixa de fronteira, mas a oportunidade para fazer operações desse tipo, com as demais forças e com outras agências todas integradas, isso, essa operação proporciona. É isso que nós queremos. Com isso, nós estamos nos adestrando, nos adestrando para cumprir a nossa finalidade. Missão, garantir a defesa e soberania do país na faixa de fronteira de quase 17 mil quilômetros com 10 países sul-americanos. Esta é a fronteira entre o Brasil e a Bolívia em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A Operação Ágata 6 cobre uma extensão de 4.216 quilômetros entre os municípios de Corumbá até Mâncio Lima, no Acre, passando por Mato Grosso e Rondônia. São estados que fazem divisa com a Bolívia e o Peru. A Operação Ágata tem justamente a meta de combater crimes na fronteira, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o contrabando de armas e o desvio de madeira. Nós temos intensificado a nossa presença e obtido bastante sucesso nesse tipo de apreensões. Evidentemente que nós temos que considerar que essas apreensões, elas ocorrem, mas depois de alguns dias de operação, o bandido, o criminoso, ele pressente que é muito difícil passar. Então ele praticamente para de tentar passar, ou diminui muito o seu ritmo de tentar passar esses ilícitos transnacionais. Nos primeiros 10 dias, a Operação Ágata 6 registrou os seguintes números. Foi apreendida mais de uma tonelada de drogas entre maconha e cocaína, além de 221 embarcações e 14 veículos. Oito pessoas foram presas. Exército, Marinha e Aeronáutica estão permanentemente nas fronteiras brasileiras, Polícia Federal, Receita. Mas estas operações mais intensivas, elas são feitas de tempos em tempos, mas permanentemente. Eu acho que a tendência é fazê-las como operações permanentes. Sempre a partir da cooperação com os países vizinhos. A transparência com os nossos vizinhos é um ponto importantíssimo, porque nós vemos as nossas fronteiras não como um local de conflito, conflito contra bandos armados, contra ilícitos, mas com relação aos nossos vizinhos, as nossas fronteiras são local de cooperação, de promover, inclusive, cada vez mais ações conjuntas. Mas a operação também tem um caráter social. Este é um navio de transporte fluvial de tropas. A navegação está ocorrendo sobre o rio Paraguai. Os oficiais estão sendo levados de Corumbá para a Estrada da Codrasa, uma localidade do município. Eles vão se unir aos outros oficiais que já estão na região, prestando atendimento médico e odontológico para as comunidades do local. A filha desta pescadora recebe tratamento nos dentes que acabaram de nascer. É muito complicado para levar na cidade, é mais difícil. Mais difícil, porque aí eu tenho que pagar carro para levar, né? Às vezes eu tenho que pagar 30 reais de táxi de ida e volta para levar eles. A dentista da Marinha conta que 22 pacientes são atendidos por dia. É o dia todo. Enquanto tiver paciente, a gente está disponível para atender. Missão dada é missão cumprida.